Música Diploma digital nas universidades e em outras instituições de ensino superior. É o que propõe o projeto de lei do deputado Jair Mioto, aprovado em plenário e que segue para sanção do governador. Na própria questão da pandemia, houve uma aceleração do uso da tecnologia a nível mundial e a oficialização do diploma digital para as universidades públicas e privadas de ensino superior, claro, no nosso estado de Santa Catarina, é um avanço e vai ser, claro, adequado também a norma federal e vai possibilitar ao aluno fazer a solicitação, claro, tudo certificado, tudo de acordo com o padrão. Creio que é um avanço justamente nesse novo tempo que estamos vivendo, com a chegada do 5G, com essa era tecnológica e digital que estamos vivendo. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram mais um projeto que amplia a adesão de Santa Catarina à era digital. A matéria de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira determina que cada obra enviada para a Biblioteca Pública de Santa Catarina tenha uma cópia digital destinada à Hemeroteca Digital Catarinense, uma forma de garantir a guarda, preservação, pesquisa e consulta na internet, ampliando o alcance dos cidadãos à produção intelectual. Nós vivemos neste momento do avanço da tecnologia, a modernidade está aqui, é preciso que a gente possa avançar também na questão de largar essa burocracia toda na questão do papel e nós fazermos das nossas bibliotecas, dos livros, todos eles de uma forma digital. Dessa forma, estamos garantindo maior segurança e facilidade na pesquisa e na busca do próprio conhecimento.